Música Agora eu quero ver os seus cumpades que cantam com as suas comandes Eita seus cumpades Música Eita a moda agora Vamos moda e dança a quadrilha nessa festança Eu quero ver o seu cheio de vida E alegria a festa E o seu cheio da festança Eita que tá gostoso O que que fez Assim Eita isso é só que a menina E vai chegando nessa festança Gostosa de nova geração Assim E vai chegando o pão de Pedro Ô pão de Mar Tá gostoso a festança demais Ô seu noivo Seu noivo A danada manda um beijo pra outro pão Não vou ser noivo Caso hoje já tá sem chifú Meu Deus do céu O que é minha quadrilha Por que é minha quadrilha E olha o tramo! Eita! E olha a rosa! Pessoal, e olha o tramo! E olha o tramo! Eu sou fadimina! Eu quero ver minha fadrinha! Tantando na festança! Me canta! Minha fadrinha! Eu quero me trepar no pé de fogo! Eu quero me trepar no pé de fogo! Vamos em plantar fogo nessa festança! Pro sãijão! Eu falei sangia, pessoal! Eita! Tantando, estupando e luto mais acostumado! Oh, tu faz essa noiva! Meu Deus do céu! Eu quero ver que o pai de Kelvin tira-se no passeio! E vou dançar, pessoal! Vou dançar um pouquinho com esse cavadrinha, pessoal! O quê? Eu só pode tirar fogo! Eu só pode! Tá só, tu faz! Tá gostando? Oh, moço! Sobe o olho para eu pinto! E foi seu noivo! Realmente eu quero tirar o fogo! Pra Deus quebrar o fogo! Pai, maqui! E não chega aqui, seu homem! Assim! Eu vou dançar com você! E olha o fogo! Descegando nessa festa! Assim! Meu Deus do céu! Eu cansei, compadre! Tô velho! Tô velho! Tô velho! Tô velho! Tô velho! Comadrilha, disses do sol! João! Meu Deus do céu! Teve Aaa! Eita, gostoso! Vem só! 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 N palco! Vem por onde Millionaire?! Mas tava safado, esse que é beijinho na boca, meu Deus do céu. Você faz fumar ali, vem lá, com um beijo deles. Eu quero ver agora, o que é maluco, fazendo buco buco na festança. E tá gostoso de mais essa festança. Eu quero ver, o que foi simbora a quadrilha. E trazendo muito forró com essa festança, o sanfoneiro mexendo no doce. O que? Meu Deus do céu, tô dançando sozinho, eu não dá pra dançar com ele. Eu não tenho. Meu Deus do céu, só zarada a vida dele, meu Deus do céu. Ô, seu anuí, dança com ele, seu anuí. Ô, cumpadre, deixa eu dançar com ele, moço. Ô, seu anuí, vai lá. Pega ele. Ô, meu Deus, já vai, seu anuí, vai. Eu quero ver no trezinho do sanjê. E sume no trezinho do sanjê. Não tem o que? Ô, seu anuí, grato. Abençoe, vamos correr. O Akumar tá feliz, minha irmã. Vamos dançar com ele depois, Akumar. Vamos dançar nós dois, tá? Então tá bom. Assim, eu quero ver Isso, eu não tenho senhora, eu tenho Isso, eu quero ver Agora eu quero ver Agora eu quero ver Agora eu quero ver Isso, eu tenho Assim Isso, eu tenho Minas, que pode estar chegando A hora de se morar, eu tenho Minas, que pode estar